No próximo dia 27 de abril acontece aqui em Três Lagos o primeiro encontro da velha guarda de capoeira. Confere. Estamos aqui se organizando aí, nos últimos dias aí, no dia 27 aqui no Ginásio Municipal de Esporte Calcio do Acre Rocha para esse grande evento que estamos aqui fazendo uma grande homenagem e relembrando daquelas grandes importâncias e os grandes nomes da capoeira de Três Lagos aqui em nossa cidade, que vai estar presente aqui, meu primeiro professor, mestre polaco, de 89, quando iniciei na capoeira, vai estar presente também para esse grande evento, foi um dos protagonistas da capoeira, como vai estar também sendo homenageado aqui o Rosalvão e o Ezequias, que foi um grande capoeirista do tempo, no tempo da capoeira era tão difícil e hoje a capoeira é tanto mais fácil você ter as coisas em mão. Aquele tempo era difícil, então os amantes daquele tempo é o que nos fortaleceu para estar aqui hoje. Quem que pode participar aí deste dia tão especial para a capoeira? É, toda a população está convidada para estar presente, para prestigiar esse grande evento. Os que vão estar presentes aqui são capoeiristas que foram ícones no tempo que participaram, né? Vão estar presentes e também vários alunos nossos que também treinaram, foram muito importantes. As mulheres na capoeira foram muito importantes, vão estar presentes também e vai ter a roda das mulheres também. E vai ser um grande evento que nós estamos organizando aqui entre eu e meu mestre Alcides neste dia. Agora, o mais importante, quem quiser participar, como é que deve fazer sua inscrição? Tem taxa ou basta chegar no dia aqui e participar? Não, a entrada é livre, não tem custo de nada, né? É para a população, é para a nossa cidade, é um ato histórico da capoeira nessa cidade e a gente tem que vir prestigiar e valorizar a capoeira que ela merece. Tá certo. E um dos homenageados deste dia é o mestre Alcides. Por favor, mestre Alcides, o senhor que esteve aí trazendo a capoeira, um nome tão forte aqui nesse esporte, nessa dança que representa o Brasil, é uma satisfação ser homenageado neste dia? Claro que sim, a gente fica muito contente, feliz de ser lembrado e relembrar e trazer o pessoal que foi praticante há vinte e poucos anos atrás, né? Praticavam, que hoje mudaram sua vida, são pais de família, alguns avós que muitas vezes contam suas histórias para os filhos, para os netos que jogaram capoeira, que deram pernada, mas os netos e os filhos não viram e não veem, que as condições hoje físicas talvez não dêem conta. Então, ele sendo lembrado para um evento desse, acho que dá alegria para ele, para os netos, para o parentesco, entendeu? Então, a gente resolveu fazer esse encontro para reviver, sentir aquela energia, ver o que aconteceu, foi a transformação da capoeira com esse povo que teve na época, que é muita gente que vai estar, né? Tem gente que a gente não está conseguindo ter o contato, fazer, contatar, né? Falar com eles, esse pessoal que vê a gente, que quiser participar, que fica aberto, é só para eu ver o zap do Sapelo, o meu, e falar, ó, estou chegando lá, eu quero ir, quero participar, mestre, que daí a gente vai, né? O homenageando, vamos pondo todo mundo na lista aí, de frequência aqui. Agora, mestre Alcides, quando o senhor jogava a capoeira, né? Lá no passado, a capoeira era bem marginalizada. Hoje, a capoeira é um esporte que ganhou o mundo, inclusive. Mudou muito? Não, mudou, claro que sim. A gente, é como eu disse, né? Teve um pessoal aí que ajudou a mudar, deu outra visibilidade para a capoeira, deu outro status, outra performance, outra credibilidade. Pessoas que várias vão estar aqui nesse evento. Antigamente, porque é na época que elas amaram a capoeira e continuam amando. Acho que faz parte da história delas. Tanto que, quando foram convidados, a maioria deram sim na hora. Olha o caso do estelho, né? Opa, então vamos estar aí, pessoal. Tudo se disponibilizou a estar, contribuir, a vir para essa festa. Um dia a gente espera a sua alegria.